Música Participe da promoção do Masterson da Shopping preparada com muito carinho para o dia das mães. A cada R$ 70,00 em compras nas lojas do Shopping, o cliente recebe um cupom, preenche, deposita na urna e concorre a três vales compras de R$ 1.000,00 para gastar nas lojas, participantes e mais duas cestas de produtos de beleza no valor de R$ 500,00 cada uma. A promoção, que já iniciou no último dia 24 de abril, se estende até o dia 13 de maio. Então, boa sorte e vamos às compras aí, comprar o presente de dia das mães no Masterson da Shopping. E já estamos chegando no mês de maio, o mês das mães. E para celebrar essa data tão importante para todos nós filhos que temos mãe e que gostamos de presentear as nossas mães, o Masterson da Shopping preparou uma campanha super especial e o Junei vai nos contar o que vai acontecer aqui no Shopping este mês. Junei, uma campanha especial para as mães e para os filhos. Olá Sandra, tudo bem? Realmente estamos entrando nesse mês de maio, um mês tão especial para todos nós. Aonde a gente comemora então o dia das mães, essa pessoa tão especial que é para nós. E o Masterson da Shopping, mais uma vez então, preocupados em fazer algo especial para elas, montou então essa campanha Que Sorte Ser Mãe, Masterson da Shopping, onde estaremos então sorteando, né Sandra, no dia 13 de maio, três vale-compras no valor de R$ 1.000 cada um e também duas cestas no valor de R$ 500,00. Então preparamos com muito amor e carinho esses presentes para as mães. E agora convidamos então os filhos, né, que já devem estar em busca do presente ideal para suas mães. Verdade, é uma procura desenfreada nessa época. E aqui a gente pode dar desde uma bolsa, um acessório, como um calçado, enfim, tem muitas opções ou até trazer para almoçar. Estamos com várias opções, né Sandra, a gente tem vários segmentos aqui no Shopping, então o pessoal pode vir. Com certeza a Sandra vai achar o presente ideal para sua mãe, né. E além de comprar o presente então, concorda a todos esses prêmios, né Sandra, que é muito fácil participar. A cada R$ 70,00 em compras nas lojas aqui do Marçal da Shopping, o cliente ganha o cupom, preenche com os seus dados e responde a pergunta. Qual é o shopping que presenteia a sua mãe com três vale-compras no valor de R$ 1.000,00 e também a duas cestas no valor de R$ 500,00. Muito fácil participar, nós temos a urna aqui na praça de alimentação, Sandra. E no dia 13 saberemos então quem serão os ganhadores desses belos presentes. Então no dia 13, que horário será o sorteio caso alguém queira vir também acompanhar? Então nós queremos convidar todos os nossos clientes, né, que vão participar ou que queiram vir acompanhar o sorteio. Acontece no dia 13 na praça de alimentação, às 18 horas. O pessoal tem que vir para cá, como você disse, né Sandra, não é só comprar o presente, né. Mas curtir momentos agradáveis com a mãe, de repente no almoço, ou fazer um lanche da tarde, ou de repente curtir o cinema. Então assim, venha aqui para uma sessão da Shopping, aproveita, né, e passe momentos agradáveis aqui conosco. Gilnei, são duas cestas de produtos de beleza no valor de R$ 500,00. Importante dizer, né, dos prêmios, né Sandra, os vale-compras são R$ 1.000,00 cada um, né. E as pessoas, os clientes que ganharem, poderão gastar então esses vale-compras nas lojas aqui do Master Sonda Shopping. Então, Sandra, são duas cestas de produtos de beleza no valor de R$ 500,00, então, que as mães estarão concorrendo. Então é uma ótima oportunidade aí para deixar todas as mães bonitas, cheirosas aí com todos esses produtos de beleza. Com certeza, Sandra, o pessoal vai gostar muito. Então não esquece, na hora de presentear a sua mãe, o Master Sonda Shopping tem diversas opções.